Música Olha ela, olha ela, olha ela Ótima hora que a gente, eu pelo menos tô rindo, mas ninguém consegue nem ver, que tem nem expressão dos olhos aqui Tô cansada, amor? Mais um momento, mais um momento Mais um momento Mais um momento não, perfeito Já já a gente chega lá e se descansa Ótima, Deus Já chegamos aqui no Maranhão Agora estamos aqui no ônibus pra ir pro hotel Ele gosta de sentar no meio do ônibus, do lado direito Gente, que recepção maravilhosa Já encontrei a gente aqui Gente, que recepção A gente chegou com sono, mas já despertou Caloroso, amei Maranhão Já, já tá em meu coração, hein Quem tá aqui? Como é que é, a mãe, a madrinha? É, a madrinha Hoje é o diantar de Boas Vendas do São João da Thay Tá coisa mais linda Já tá acontecendo, mas primeiro tô tentando convencer o Mariano pra gente fazer um vídeo ali, ó Só que eu acho que eu vou primeiro ter que dar uma teclinha pra ele Porque ele tá com muita vergonha Não, eu vou dançar sozinha Não, mas tem carinho Vamos tomar alguma coisa de medo Vamos comer alguma coisa E aí Música 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 Comem sim, Ricardo Mariano, ele vai fazer o vídeo do 360 com... Na casca, ó, ele vai fazer por pura e espontânea impressão. Mas você passa bonitinho que eu vou postar, tá? Eu vou postar aqui o vídeo, mas não é o meu filho. Não, é o meu. Não, não é o meu. Você só postou no seu. Não, não. Quem tá pedindo aqui faz o vídeo, pode ser. Não, não. Agora vai postar. Não vai postar aqui o vídeo. Não, não. Não, não. Não, não. Eu vou virar, a câmera que tá dando um problema. Oi, gente. Ela, bom dia. Gostaria, assim, de agradecer o incentivo desses dois aqui, ó. Temos que agradecer. Marcamos hora e tudo ao personal. Marcar o horário. Aí a gente fala assim, nove da manhã, foi... Então vamos. Oi, loucura. Eu só tomo um cafezinho preto e tartio. Era fitness, querido. Essa aqui de copia e cola. Agachamento, gente. Agachamento, gente. Agachamento, gente. Já pode começar no agachamento. Pra ver você tá certa. Ó, muito obrigada pelo incentivo. Não você treina sozinha, não. Você treinou com o Valdir e aí eu falei, vou colocar seu treino. Fica bem gostosinha, assim. A superstição de Ricardo Mariano. Ele não deixa em potes alguma passar assim, ó. Tipo, vai ali só pra mostrar. Ó, ele chega, não deixa. Ele fala que não pode, que se não... Corta os laços. Ó, aqui. Ele não deixa, gente. Ele... Se eu vou pra um lado e ele tá indo pro outro, ele volta e vai pro mesmo. Certeza. Não é nem que acredito, mas é que é melhor evitar, né, amor? Prevenido que remediar. Queria falar nada, não, hein. Mas, assim, terminamos o treino de perna. Aí falou, vamos caminhar. Aí, Gisele, vamos caminhar aí na praia. Eu falei, vamos, mas não é longe. Não, ela, não, amiga. Só ir reto. Faz 5km que nós estamos andando aqui, ó. Que ainda não chegou na praia. 5km, isso é. 5km. Tá quase chegando nos 6. E nada dessa praia. Pertinho dos maranhenses é igual pertinho dos mineiros. É lá dentro. É pertinho. O motor da recepção do hotel. É pertinho. Só ir reto. Nesse só ir reto eu já tô chegando no Mato Grosso. Agora vamos pra feijoada. Esse é o buchinho, ó. Muito bem. Saímos do jantar. Que jantar, gente? Da feijoada. Do almoço direto aqui pro Centro Histórico. Pra gente turistar. Saúde. Os turistas, eles. A queixo que vai. Essa rua aqui acho que é melhor, né? A que goza do jantar. Não際 para fora. Não, assim, não. Tchau, tchau. Valeu, Marinho, paradinha aqui pra tomar um sorvetinho típico. Tá, tá terretendo, tá muito quente. Obrigada. As lojinhas de cachaça, o que é isso aqui? Tesão de velho, mas... Mas que que eu não entendi. É pra ter tesão pra vocês. Chine quer, vai, só as cachaça típica aqui, ó. Chine quer pau. Quer pau. Pra nós é aquela fruta branca que parece um catarro. Caiu, caiu, Gisele. É, é isso. Que fruta branca que parece um catarro. Ela é verde, você abre ela. Tem uns gominhos. Não é pinha? Graviola. 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 Vamos provar o sorvetinho raiz, tapioca. E bacuri. Só tapioca e bacuri, né? Tapioca e bacuri. Olha que bonitinho. Não sei se foi a ideia dele, mas ficou parecendo uma florzinha, né? Olha o meu parceiro. E aqui embaixo é de que, moça? A casquinha? Você também faz? Não, é só pra vida. Mas é de que? É bom. Ah, essa casquinha ali é de... Bem bom. Bem gostoso. Tapioca também, né? É. Dois. Não é graviola? Que delícia. Muito bom. Gostei. Vou te contar, hein? Ó, tesão de velho. Aí tem uma catuola pra dar um up, né? Mas tem aqui também, ó. Rola cansada. Diz que é essa tradicional daqui. Ó. É. Um. Dois. 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 Bom. Dois. Dois. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E aí